Meu nome é Daniel Zanetti de Florio, eu sou físico de formação, tenho mestrado em tecnologia nuclear, fiz o doutorado em ciência de materiais, parte no Brasil, parte na Itália, e esse aqui é o LAMEN, o laboratório de materiais para energia, onde a gente estuda cerâmicas avançadas, principalmente para aplicações em células a combustível de óxido sólido e dispositivos eletroescritores ou piezoelétricos. As células a combustível são os dispositivos conhecidos mais eficientes para a produção de energia limpa e sustentável do ponto de vista ambiental, onde o resíduo é apenas água se você alimentar essa célula com hidrogênio. Bom, por ela não estar limitada ao ciclo de Carnot, então esse dispositivo converte a energia química de um combustível, no caso o hidrogênio, em energia elétrica e calor, um calor de alta qualidade, muito aproveitável para outras finalidades. Aqui nesse laboratório a gente estuda os materiais DEIS, dos minerais, dos óxidos, dos pós de partida, óxidos, nitratos, carbonatos, estuda e prepara as melhores composições, os melhores processamentos e desenvolve dispositivos unitários e testa esses dispositivos nesse tipo de equipamento, obtendo esse tipo de resultado, uma curva IV e uma curva de potência em função da corrente, mostrando então aqui, nesse caso, a potência por centímetro quadrado do dispositivo. Esses equipamentos também são utilizados para caracterização elétrica completa de basicamente qualquer tipo de material, mas principalmente nesse laboratório a gente está interessado em cerâmicas e cermets, que são compósitos de matriz cerâmica, cerâmica e metal. A gente também trabalha com filmes, é a linha de trabalho do meu colega de laboratório, nós depositamos filmes finos pela técnica de deposição catódica, conhecida por sputtering, e esses dispositivos e com essa técnica a gente prepara também dispositivos para diversas finalidades. As células a combustível, nesse caso a gente vai falar sobre as células a combustível de óxido sólido, elas são compostas de três partes, um eletrólito denso, condutor da espécie iônica, e dois eletrodos porosos, que promovem as reações de oxidação e redução do combustível, ou seja, ela é na verdade uma espécie de bateria, só que os reagentes são fornecidos continuamente do exterior para o interior. Essa é a principal diferença de uma célula a combustível e uma bateria. Não é uma bateria, os reagentes estão internos à célula quando você constrói o dispositivo. Como eu já falei anteriormente, esse dispositivo, ele é o dispositivo conhecido, mais eficiente para geração de energia elétrica a partir de um combustível, não envolvendo a combustão, no caso do motor a combustão, no caso do ciclo de Carnot, e por conta disso é um dispositivo sustentável do ponto de vista ambiental. Uma célula a combustível unitária, que a gente estuda nesse laboratório, elas geram potências ou tensões muito baixas da ordem de 1 volt, potências da ordem de 1 watt por centímetro quadrado. Então, a gente precisa fazer um empilhamento, o stack, a gente chama, das células para a gente atingir tensões e correntes e potências desejáveis. Então, nesse laboratório, a gente basicamente estuda os materiais que vão compor esse stack, que vão interligar o anodo de uma célula ao catodo da outra, o anodo e o catodo são os eletrodos, e ligar então a célula ao circuito externo, onde você vai ter a transferência de elétrons e a passagem de corrente. As células a combustível são estudadas em todo o mundo, os desenvolvimentos são imensos. E por que o Brasil deve figurar nesse estudo? Porque a célula a combustível convencional e a que se estuda ao redor do mundo, ela é abastecida com hidrogênio. Aqui, nesse laboratório, a gente estuda a utilização do etanol brasileiro para abastecer a célula a combustível ao invés do hidrogênio. A gente desenvolve materiais catalíticos para o etanol no lugar do hidrogênio. Esse é o diferencial. Se o Brasil não fizer esse estudo, ninguém vai fazer esse estudo. A CIDADE NO BRASIL